Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Está chegando agora por aqui, ainda não está inscrito? Se inscreva e acione o sininho das notificações para receber conteúdo como este. Hoje a gente vai falar do MEI, Micro Empreendedor Individual, com uma boa notícia para você, Micro Empreendedor Individual. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei para que se contrate mais um empregado. Hoje a lei permite a contratação de apenas um empregado ao teto de um salário mínimo ou salário da categoria com baixo custo de contratação. Então está tramitando esse projeto de lei para ampliar para mais um empregado, totalizando dois empregados. Se isso realmente passar nas duas casas, Câmara e Senado, e virar lei, é possível que o Micro Empreendedor Individual possa contratar até dois empregados. Hoje a gente sabe que existe mais de 10 milhões de Micro Empreendedores no Brasil. Essa barreira foi ultrapassada recentemente. Então se houver essa possibilidade, isso sim pode tirar muitas pessoas da informalidade e diminuir o desemprego também. A gente sabe que hoje no Brasil o encargo de folha de salário são um dos mais altos. Tanto é que isso é pauta da reforma tributária que não caminhou esse ano por diversos problemas, principalmente a pandemia, mas é um dos focos realmente que onera demais as empresas no Brasil, que é o alto custo do empregado. Se isso realmente passar no Congresso Nacional, isso vai ser muito positivo aí para os Micro Empreendedores Individuais. Tá bom? Notícia dessa aprovação eu trago aqui em primeira mão, por isso se inscreva aí no canal para ficar atento e acione o sininho das notificações. Deixa o like aí se gostou do conteúdo e eu vou ficando por aqui e te vejo com certeza nos próximos conteúdos. Até lá! Tchau!